Beleza total! É uma luta, superação E aí, quem conhece essa? Quero ver quem tá na casa! É isso aí! Toda quebrada tem Drogas à vontade Polícia cabreage Nem que culpilantragem Toda quebrada tem Esperto vacilão Prostituta ladrão Viciado alcoolizado Cargo de cadeado Toda quebrada tem, tem, tem Eu tô ligado Calotelo embaçador Cinco, sete, estrupador Aquele que pão o terror Justiceiros, pistoleiros Que matam pro dinheiro Toda quebrada tem A hora do pesadelo Toda quebrada tem Uma boca, alguma esquina Tem uma dança, chacina Alguém que perde a vida Toda quebrada tem Sempre um que é correria Toda quebrada tem Aquela vitória manda uma pra cima Toda quebrada tem Tem como tem Toda quebrada tem Toda quebrada tem Tem, tem, tem Toda quebrada tem Toda quebrada tem Tem como tem Toda quebrada tem Toda quebrada tem Uma pau de parasita Tirou o trem entre quadrilhas Assalta a luz do dia Toda quebrada tem A covardia da polícia Crianças abandonadas Medicos pelas calçadas Toda quebrada tem E o pior ninguém faz nada Tem gente que desaparece A violência que cresce O casco que se esquece A mãe faz uma peça Garota que desanda O mano só quer fama Toda quebrada tem Sempre um que vai em cama Tem playboy Flogado Que só pensa em seu carro Não adianta os lados Tá lutando pra sobrevivência Futura e incerteza Toda quebrada tem Tem miseria e decadência Que só pensa em seu carro Toda quebrada tem Tem, tem, tem Toda quebrada tem Como tem Toda quebrada tem Tem, tem, tem Toda quebrada tem Tem como tem Toda quebrada tem Tem, tem, tem Toda quebrada tem Tem como tem Toda quebrada tem Tem, tem, tem Fique ligado, incentivos pra vida errada Aquele que picha a área, toda quebrada tem Recomédia, palhaçada, balotado, som rolando Droga, alguém se acabando Toda quebrada tem alguém que morre por encano Tem o ódio, o amor, o menor, infrator Revolta e agonia, desespero na periferia Velório, sepultamento, gente aflita, gente comendo Vigrança, covardia, famílias destruídas Toda quebrada tem ladrão, aê Mas existe uma saída E aê, sai na nossa terra, povo de Deus É a luz, luz para o nosso caminho Não se pode negar Quero ouvir, hein, do refrão Mas somente a fé que se pode clarear Toda quebrada tem Tem, tem, tem Toda quebrada tem Tem, tem, tem Toda quebrada tem Tem como tem Toda quebrada tem Tem, tem, tem Toda quebrada tem Tem, tem, tem Toda quebrada tem Tem como tem Toda quebrada tem Tem, tem, tem Toda quebrada tem Tem, tem, tem TF Brasil Toda quebrada tem Mas o caminho É o caminho de Jesus Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai ao pai se não for por mim Disse Jesus É o caminho de Jesus Foi a fim de semana Foi a fim de semana O quebrada tem